Olá pessoal do canal Brasil Notícias, muito boa tarde para vocês, bom dia, boa noite, enfim, depende da hora que você está assistindo. Eu sou Fagundes, hoje são 4 de agosto de 2022. Fica até o finalzinho aí que a gente sempre lê alguns comentários e um deles pode ser o seu. Gente, eu vou começar essa matéria fazendo uma pergunta para vocês. Desde 2019 que a gente está nessa legislatura, já vamos para 3 anos e meio, quantos projetos o partido rede em defesa da sociedade, em defesa da educação, em defesa da saúde, da economia, do emprego, do empreendedorismo, enfim, em defesa do povo ou em benefício ao povo, quantos projetos vocês conhecem na Câmara ou no Senado que foram implementados pelo partido da rede? Quantos? É a primeira pergunta que eu faço para vocês aqui nesse momento. Porque parece, gente, que é uma coisa interessante. O partido rede parece que ele foi eleito para viver dentro do STF. Eu acho que a gente vai ter um legislativo dentro do STF. Deve ter alguma coisa lá dentro ligada ao legislativo, porque a rede só vive socada lá dentro. E uma das coisas que é interessante é que, assim, Bolsonaro foi eleito com a maioria dos votos. Foi democraticamente eleito. E aí fica a grande pergunta. Como a gente deve olhar para um partido que é contra todas as ações de um presidente eleito democraticamente? Dá para a gente olhar para esse partido como um partido democrático? Porque eu vejo dessa maneira. Se ele é contra o presidente, respeite o fato dele ter sido escolhido pela maioria. E faça como manda o figurino. Vá na Câmara, vá no Senado e ponha projetos para que aquilo que eles queiram que sejam aprovado, ou aconteça, ou seja desfeito, sejam votados, aprovados e aí sim isso possa entrar em vigor ou não. Porém, o partido passa o tempo inteiro questionando ações do presidente. Randolfo Rodrigues é o recorde em ações no STF, é do Partido Rede, é o partido da tartaruguinha da Marina Silva. E o interessante, só para a gente entrar na matéria aqui, o Partido Rede, ele entrou, ele nasce em 2014, com uma proposta, e as palavras de Dona Marina Silva, de ser um partido diferente, e de ser um partido que faz aquilo que nenhum dos outros fazia, que era criar um diálogo entre oposição e governo, governo e oposição. São palavras dela, não são minhas. Mas o que é que a gente está vendo o Partido Rede fazendo nessa legislatura? A não ser barrando o governo. Olha a mais nova ação agora da rede. Rede aciona a STF contra a realização do desfile do 7 de setembro em Copacabana, gente. Os caras não têm mais o que fazer na vida, agora são contra o desfile do 7 de setembro em Copacabana. É o cúmulo do absurdo, é a falta do que fazer de parlamentares dentro do Senado, dentro da Câmara, que ao invés de estarem trabalhando, preocupados em alguma coisa para beneficiar o povo, não estão lá sacaneando o governo. Essa é o que eu vejo. A gente tem tantas coisas preocupantes aí, o combate à corrupção, combate às drogas. A gente tem aí tantas outras situações acontecendo, a economia precisando aí de uma ajuda para melhorar. Nós estamos vivenciando um momento difícil lá fora. Os caras, em vez de estarem trabalhando pelo povo... Não, gente. E o que eu acho da hora é que uma das narrativas aqui é que Bolsonaro está usando o desfile como contexto político. E aí eu me pergunto, e vocês estão usando o STF com qual contexto? Se for esse o caso. Porque todas as ações de vocês, da rede, são políticas partidárias. São políticos... Todas as ações são políticas partidárias. Vamos à matéria. Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo. Ativa aí o sininho das notificações. Marque a opção receber todos os vídeos. Comenta, compartilha, deixe o seu like. Na descrição tem chave Pix, tem conta bancária. Tem o nome dessa galera maravilhosa que colabora com a gente. É o Micardias. Obrigado, meu irmão, pela força. Gente, live política todos os sábados, às 21 horas. Vem pra cá porque aqui no nosso canal você já sabe. Todos os comentários são lidos e respondidos. Vamos lá? O Partido Rede Sustentabilidade Rede ajuizou a argüição de descumprimento de preceito fundamental. Porque é o que eles sabem fazer. Outra coisa não. Projetos, PLs. Não, outras coisas não. A DPF 998 no Supremo Tribunal Federal, STF, para questionar a alteração do local do desfile. Cívico-militar do 7 de setembro e das comemorações do bicentenário da independência do centro do Rio de Janeiro, Avenida Presidente Vargas, para a Avenida Atlântica, em Copacabana. Você vê, primeiro a crítica é porque Bolsonaro havia convocado. É o golpe, é o golpe. Aí Bolsonaro foi lá e falou porque convocou, quebrou as pernas de todo mundo, acabou a narrativa, os caras falaram, pô, nós temos que arrumar outra razão para criticar. Ah, já sei. Vamos lá. Segundo a legenda, a mudança anunciada pelo presidente Jair Bolsonaro no último fim de semana não tem motivação técnica, mas político eleitoral. Falou o partido que não está nem aí para as questões dos símbolos do nosso país. O pessoal da rede, aonde é que vocês estavam quando a Bebel pisoteou a bandeira nacional? Vocês estão tão preocupados com esse contexto? Onde é que vocês estavam? Quando a UERJ, no Rio de Janeiro, acho que é a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a UERJ, quando eles pegaram a bandeira do Brasil em uma exposição, detonaram ela, esculhambaram o negócio, fizeram lá um... enfim, o que fizeram? Onde é que vocês estavam para entrar com uma ação em respeito à questão do símbolo? Não, vocês não apareceram. Na ação, a rede sustenta que a intenção do presidente é associar sua candidatura ao apoio institucional das Forças Armadas, bem como vender a ideia de que possui amplo apoio popular. Ele não precisa fazer isso, pessoal. E eu acho que é esse o problema. Vocês não têm apoio nenhum, estão desesperados. Então, tem que dar um jeito de acabar com o apoio do Bolsonaro. Divulgando o evento como apoio à sua reeleição. É aqui. Vamos lá. Continuando. Um dos argumentos é o de que, apesar da obediência hierárquica e da disciplina que regem as Forças Armadas, é necessária a intervenção do Poder Judiciário para que elas não sejam utilizadas em desacordo com a Constituição. Por esse motivo, pede eliminar para impedir a mudança do local. Cuidado para vocês não estarem fazendo igual o pessoal fez com o boicote lá do do Bolsonaro, dado ao evento do Bolsonaro. Por tentar boicotar, o tiro sal pela culatra. Vocês podem estar fazendo propaganda para a galera ir para o outro, para onde era, não tem problema, a gente vai. O partido também argumenta que o ato do presidente da República de transferir o local das comemorações do Bicentenário da Independência no Rio de Janeiro viola o direito de pessoas que desejam participar de um evento comemorativo sem viés político-eleitoral. Oh, tenha dó! Para a rede, o presidente se aproveita de sua condição de comandante supremo das Forças Armadas para levar o desfile militar para o mesmo ambiente para o qual convocou seus apoiadores para ato político-eleitoral em evidente abuso de poder político e econômico. Falou os caras que criaram uma CPI para caçar o presidente da República sem nenhum crime. usaram o aparato do Congresso, o senhor Randolph e o Rodrigues, junto com a Patota, usaram o aparato do Congresso, o dinheiro público do povo brasileiro, em uma CPI que negou-se a investigar corruptos e passou o tempo inteiro tentando criminalizar o presidente da República. Mas é bonitinho vocês, né? Bom, finaliza aqui a matéria. Você vê como é engraçado, né, gente? Os caras falam em uma moralidade que eles não vivem. Os caras falam em defesa de um povo que eles não defendem. Eles falam em nome de uma instituição que nem eles acreditam. Ou de um evento, no caso, que nem eles acreditam. É a velha e famosa narrativa. Defendem a causa, mas não atuam por ela. É só o que interessa. É o desespero da rede, gente. Tá aqui. Puro e simples. Pessoal da rede, saia às ruas pra ver quantas pessoas acompanham vocês. Saiam às ruas e mostrem a popularidade de vocês. Bolsonaro não precisa de um desfile de 7 de setembro, não. Sai vocês nas ruas. Eu queria ver. Botão valeu demais aqui, gente. Caso você gostou desse vídeo, colabore com o nosso trabalho. Dê aquela força. A gente precisa muito do seu apoio. Vamos aos comentários, ver o que o pessoal tá comentando aqui. É o Godoy. Acho que é isso. É o Godoy. É o Godoy. Quantas mentiras tu fez... Ó, vamos lá. Quantas mentiras tu fez um vídeo estrúxulo e mentiroso. Primeiro ele não foi chutado do partido. Tu mesmo... Deixa eu ver. Primeiro ele não foi chutado do partido. Tu mesmo fala não segue a mídia por causa do... Do quê? Dobum... Cadê? Dobum Peppa Pig. Etec, o cara ainda é candidato. Esse vídeo é seu e é tendencioso. Além do mais, tu escutou o áudio? Tu é ignorante e multiplicador de fake news. Eu gostei disso aqui, gente. Deixa eu ver o vídeo. Pablo Marçal prometeu 200 milhões ao PROS, afirma esse presidente do partido. Ô, amiguinho, vou até marcar o comentário aqui dele pra... Segundo ele, eu tô mentindo que ele não foi chutado do partido, né? Então, primeira parte. Se ele não foi chutado do partido, eu queria entender o seguinte. Por que ele entrou no STF mesmo, gente? No TSE mesmo? Alguém pode me dizer por que razão Pablo Marçal entrou no TSE? Porque assim, ele foi... Segundo o rapaz aqui, ele não foi. Mas aí é interessante que ele entrou no TSE pra que o PROS readmitisse ele de volta, a candidatura, já que a candidatura dele tinha sido cancelada. Porque o que houve no PROS? O antigo, o tal do Eurípides, havia sido afastado em março. Entrou o novo presidente, que é o presidente que estava apoiando, né? O novo... Apoiando lá o Pablo Marçal. Aí, pra azar do Pablo Marçal, essa semana, o... A justiça restituiu o Eurípides de volta, que já não é favorável ao Pablo... E aí, tirou o Pablo Marçal. Tirou o Pablo Marçal da história e declarou apoio à Lula. Aí, o engraçado é que o Pablo Marçal entrou com uma ação de ontem. Acho que foi ontem, se não me falha a memória. No TRE, acho que não foi no TRE, se não me falha a memória. Foi no TJ? Não, acho que foi no TRE. Entrou com uma ação. E o que aconteceu com essa ação? A ação determinou que o Eurípides fosse novamente afastado. Eu trouxe esse vídeo hoje. Fosse novamente afastado. E a candidatura do Pablo Marçal fosse restabelecida e o apoio ao PT fosse desfeito. Queridão, é você quem está precisando ver as informações. Pablo Marçal foi chutado. Ele foi ao TSE. E o TSE é quem determinou a volta dele. Queridão, procure a informação, filho. Primeiro, tá? Então, tá explicado. Um resumo rápido para o rapazinho que acha que não viu as informações. Ele pode, de repente, não ter assistido, não pode ter visto todos os fatos. Bom, deixa eu... Ah, quanto à questão do áudio, tá na matéria da Folha de São Paulo, queridão. Se você tiver 5 centavos de tempo para pesquisar, você vai vê-la, tá? Você não tem que perguntar se eu vi o áudio. Você viu na matéria eu falando onde que tava. Era só ter ido escutar, menino. Deixa de ser chato. Pô, chato. Não escuta o negócio e vem perguntar para o cara? Pô, mano. José Batista de Moraes. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Aqui. Ivonete Pauli. Ela escreveu aqui. Bom dia, meu amigo. Tudo bem? Tudo bem, querida? Será que o STF está vendo os reeks dos sistemas? Será que as urnas estão mesmo seguras? Essa é uma pergunta, né, querida? Deixa eu ver. Ah, não. Essa aqui já foi lida, né? Foi mais cedo, então vamos atualizar aqui os comentários. Isso aqui a gente já leu. É. Tá querendo passar duas vezes aí no meu comentário. Né, Ivonete? É, não vale não. Deixa eu ver o segundo aqui. Deixa eu ver. Edson Gonzaga. Escrito publicamente aqui. Olha, dois anos no canal. Valeu, Edson. Bolsonaro reeleito em primeiro turno. Brasil acima de tudo. Deus acima de todos. Deixa eu ver aqui. Petrobras deixa a esquerda desesperada. E anuncia nova redução no preço do diesel. Rapaz, agora eu fiquei revol... Esse não doeu o godói ali. O cara vem dizer que eu tô mentindo. O cara não procura as informações direito. Não sabe o que tá acontecendo. E eu que tô mentindo. Não, gente. O cara sai do partido. Vai no STF. Recebe a candidatura. É mantido pelo... E eu que sou o culpado? Pfff. É cada uma que ninguém... Gente, fui. Depois dessa eu fui. Brincadeira o negócio desse, viu? Pfff.